Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Se você curte hip hop, coloca sua mão boa Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então é Ronaldinho, tá ligado que a rima é sublime Você é o Ronaldinho, mas você é falso, não joga no meu time Eu falo aqui, tá ligado que você tá na brisa Aqui nós tá na frente da Magazine Luiza Então meu parceiro se liga, aqui não é o baralho A minha rima é a vista, a sua rima é lucro e diário Mas tá ligado que você é parcela, porque você não tem tanacela Mas você é o Chimbinha, não vai pegar a Joelma Fala que eu não vou jogar no seu time Mano, deixa eu te explicar Eu jogo no time que é da favela Pra as crianças aí me inspirar Sabe que eu faço minha rima então Por isso que não chega aos meus pés Bato em você, não joga no seu time Se mesmo se eu jogar, se eu tinha camisa 10 Pô, você não entende que eu faço a rima Isso tudo bem, você não é snob Bato mesmo, se fosse jogando contra Aí você perderia e pagaria um dólar Pô, você não entende que você é fraco Você é cabaço, não entende é nada Mata esse cara que na rima Não entende de improvisada Faço o flow, mesmo assim Você não consegue nem compreender Falou da Magazine Luiza, mesmo assim Fale diário e boleto Você não bola bem, então vai se foder Sumemos família, certo Primeiro round, certo Quem gostou das rimas do Dantas faz muito barulho Quem gostou das rimas do Ronaldinho faz muito barulho Ronaldinho 1x0, certo O que vai e volta Já foi, eu não sei Não Foi não, cara Esse beat é... Esse beat é... Esse é 10 anos sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 10 anos sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Por isso que eu te mato Bando lá para o inferno Por isso que pra mim Você é um verme ignorante Não ser irrelevante Te mato em um instante Já mandei pra o inferno Onde eu domino, eu sou o Dante Por isso que eu faço Minha construção é sábia Eu mato esse cara Que na rima é um babaca Tuave, mato esse cara Tomou brutalis 2x0 Então eu sou o Baraka Cê sabe Te corto aqui no meio Fazendo essa rima É tipo um rodeio Eu faço minha rima Perante improvisado Esse boi aqui já foi Então foi lascado Errei na construção Mas calma Que eu faço frio Cê sabe vagabundo Que eu vou te destruir Até porque a parada É séria, vou explicar Se fosse um boi Eu seria açougueiro Pra te desossar Você não é barata Você é barata E aqui na rima Você não arruma nada Errou na construção Porque você não tá ligeiro Errou na construção Você não é o pedreiro Então tá ligado Que você só pedrinha Hoje eu te mostro Que aqui na rima Você não tem rixa E eu te mostro Que não tem larga ticha Você é pedreiro Você não arruma nada Na rixa E tá ligado Meu parceiro Eu vou falar Então aqui na agora Eu vou te matar E tá ligado Que você não é o popoco Você tá ligado Você não sobe um morro Você não é ligeiro Você é coisão Você não vai já dar improvisação Então eu te mostro Parceiro Você é negão Mas você não honra A sua cor Você não honra nada não Aê família É o bagulho Sem rodadas Ele só falou um pato Tá ligado Família Quem gostou das rimas Do Ronaldinho Faz muito barulho Quem gostou das rimas Do Dantas Faz muito barulho Ronaldinho 2x0 Amém Amém